Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegou a hora de mais um minuto Ciclobe Amazônia. Eu sou a Patrícia Frazão, analista comercial do PA3 aqui de Manaus e vou compartilhar com vocês as novidades da semana da nossa cooperativa. Vamos juntos conferir? A Agência de Negócios de Presidente Figueiredo no Amazonas teve uma semana produtiva de ações. Com a abertura de novas contas e seguros de vida contratados. Além disso, participaram de uma caminhada pelo dia da árvore em parceria com escolas do município, demonstrando seu compromisso com a causa ambiental e a comunidade. E em Itacoatiara, a Agência do PA20 participou de um dia de campo sobre a colheita da melancia. Em parceria com a Senar Amazonas, o evento contou com a presença de alunos do Senar e colaboradores da agência. Além de cooperados da empresa J Pessoa, a iniciativa visa fortalecer o agronegócio local e promover o aprendizado na área. A Agência do PA13 Manaus visitou a Falcão Indústria, um dos principais fornecedores de carne da região, para estabelecer parcerias e fechar negócios. A visita visa fortalecer a atuação do PA13 no mercado local e reafirmar seu compromisso em oferecer soluções financeiras personalizadas para ajudar empresas a crescerem de forma segura. Já a Agência do PA12, em Manaus, realizou visita de prospecção à empresa JC. Nossa equipe destacou dos benefícios da cooperativa, como linhas de crédito e serviços financeiros personalizados. O encontro buscou posicionar a Cicobi Amazônia como uma parceira estratégica para o crescimento e desenvolvimento de novos projetos da JC. E a Agência do PA24, em Manaus, teve uma semana movimentada, destacando a abertura de novas contas e a contratação de diversos serviços financeiros, incluindo crédito consignado e seguro de vida. Com as contratações, os cooperados receberam brindes personalizados da cooperativa. A equipe também participou de um treinamento essencial com o Sr. Rodrigo, da Sompos Seguradora. Em Boa Vista, a Agência do PA27 realizou uma visita ao chefe da Casa Civil do Estado de Roraima, Flamarion Portela, para discutir a assinatura de um acordo de parceria que possibilitará a oferta de crédito consignado estadual na cooperativa. O encontro foi produtivo e visa fortalecer as opções de crédito para os cooperados. A Regional de Porto Velho marcou presença no Workshop Exporta Rondônia, promovido pela SEDEC. O evento foi uma excelente oportunidade para as agências locais fortalecerem o network e aprenderem sobre o mercado de exportação e importação vital para o desenvolvimento econômico da região. E para encerrar com o luxo, eu compartilho com vocês a felicidade da nossa equipe da cooperativa Ciclobe Amazônia. O destaque no ranking da CNV, Campanha Nacional de Vendas. Estamos no primeiro lugar na CNV Conjunto da Obra e no primeiro e segundo lugar na CNV Combo Crédito e Proteção. Além disso, no ranking de produção anual, a Ciclobe Amazônia ocupa atualmente o primeiro lugar na pontuação de Combo Proteção. Essas conquistas reforçam nosso compromisso em oferecer sempre as melhores soluções para os nossos cooperados. Agradecemos a cada um de vocês que fazem parte dessa trajetória. De luxo! E assim finalizamos mais um resumo das principais notícias da semana. Para mais conteúdos, sigam as nossas redes sociais. Foi um prazer ter você aqui conosco. Fiquem ligados no próximo Minuto Ciclobe Amazônia. Até breve! Até breve!